E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Miguel e estamos começando mais uma videoaula para o nosso canal. E estou cumprindo a promessa, hein? Esse vídeo está sendo gravado no dia 5, menos de uma semana depois da nossa última postagem. Se você não conferiu o nosso vídeo, confere lá sobre o React Native. Galera, queria agradecer vocês porque o último vídeo, a gente quebrou alguns recordes aqui no canal e ele pegou bastante visualização bem rápido. Então, queria agradecer o feedback de todo mundo, os comentários, eu respondo praticamente todo mundo. Agradecer a galera que me segue lá no Instagram, porque o vídeo de hoje vai ser a pedido de um nosso colega, um seguidor nosso. Eu vou deixar aqui nos comentários se eu achar o pedido dele, que é para falar sobre a responsividade. Antes da gente começar nosso vídeo, muita gente me pergunta se eu tenho algum curso para vender. Pessoal, não, eu não tenho. A ideia desse canal é trazer um conteúdo de graça e de qualidade para vocês. Tanto é que vocês veem que a gente não, né? Sou só eu, que eu gravo e eu edito. Eu tenho investido aqui no canal para buscar o máximo de qualidade na medida do possível. E muita gente me pergunta se eu tenho curso, se existe alguma maneira de ajudar. E eu ativei, eu estou testando uma ferramenta ainda, que é um botãozinho, que é como se fosse um super like. Se você quer ajudar o canal de alguma maneira, se esse conteúdo te entregou algum valor, conseguiu te ajudar. E você pode, se esse conteúdo te ajudou, se entregou algum valor para você, se você acha que merece uma forcinha sua aí. Clica no botão, você pode fazer um super like, eu acho que de qualquer valor. E mais uma coisa que eu queria muito estrear, mas eu preciso da ajuda de vocês, é as comunidades no canal, né? Que, assim, eu queria a ajuda de vocês de quais níveis criar, de quais prêmios entregar, prêmios e, assim, de certa maneira, de quais brindes entregar para a galera que ajudar na comunidade do canal. Então, se você ainda não segue no Instagram ou não está participando do nosso Discord, entra lá para me dar sugestões, porque eu preciso da ajuda de vocês para poder começar a construir isso. O canal começou com vocês, então, assim, a ajuda de vocês é muito importante. E é isso. Bora para o vídeo, pessoal? Então, pessoal, deixa eu tirar a minha webcam daqui. A ideia desse vídeo de hoje foi a pedido de um inscrito. E ele falou, assim, que estava fazendo um trabalho de faculdade e estava tentando entender os nossos vídeos de CSS. Então, se você não viu, vou deixar aqui linkado no quad. Só que ele estava com um pouco de dificuldade em entender sobre responsividade, sobre media carries, como que isso funcionava. E eu falei, cara, quer saber? Uma boa ideia, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, conforme prometido, eu vou gravar esse vídeo. Pré-requisito. Eu sempre gosto de falar quais são os pré-requisitos dos vídeos para você poder acompanhar, não perder, assim, nenhum conteúdo por falta de conhecimento mesmo. Pré-requisitos, então, vai ser a nossa série de HTML, eu acho que todo mundo aqui conhece, e a nossa série de CSS. São os pré-requisitos, é bem básico. Então, se você ainda não assistiu, dá um pause aqui no vídeo rapidinho, assiste lá e depois volta para cá. Está tudo linkado aqui, em algum lugar, aqui ou aqui, não sei. Eu acho que é aqui. Então, assiste lá e aí a gente volta aqui. Qual a ideia desse vídeo, pessoal? Vou ensinar para vocês a fazer um formulário bem simples, mas bem bacana, responsivo, para poder funcionar. Tablet, celular, e aí, com a ideia desse formulário, vocês podem replicar para qualquer coisa e vai dar tudo certo. Pessoal, o que eu já fiz para não ficar muito longa a aula? O que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz na última aula. Criei uma pastinha aqui no meu desktop. Pode criar em qualquer lugar. Criei aqui e dei o nome de aula responsividade. E abri ela no meu VS Code. Se você não sabe como fazer isso, é praticamente todo vídeo aqui eu ensino a fazer isso. Se você não sabe, é porque você não viu nenhum vídeo meu. Você vai abrir seu VS Code, vai clicar em... Vai aparecer a barra de ferramentas aqui em cima. File, Open Folder e vai selecionar a pastinha. A minha pastinha que eu criei, ela está em branco. Como você pode ver, não tem nada aqui dentro. Você vai selecionar a sua pastinha e vai abrir. Vai estar nessa tela igual a minha. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo chamado index.html. E vamos criar um outro arquivo chamado styles.css. E aí, pessoal, se você não assistiu a nossa série de HTML, foi desobediente e continuou aqui no vídeo, a gente vai utilizar um plugin aqui que se chama... Deixa eu procurar aqui. Você vai digitar. Você vai clicar aqui nesse ícone aqui que está escrito Extensions e vai procurar esse carinha aqui, Live Server. Se você não tiver ele, vai aparecer um botãozinho igual a esse daqui que está aparecendo para mim, Install. Você vai clicar em Install. Provavelmente o seu VS Code vai reiniciar, mas você vai clicar em Install. E só isso que você precisa fazer. Depois que você fizer isso, a gente vai clicar aqui de novo, vai voltar para a nossa árvore de arquivos. E vamos abrir o nosso index.html. E aí, no VS Code, se você digitar HTML, ele já aparece aqui para a gente. Olha, me deu sugestão de HTML, HTML 2.5 e HTML XML. A gente vai para a segunda opção aqui e vai apertar Enter. O que isso faz? Isso é um snippet. Snippets são atalhos que facilitam a nossa vida no dia a dia, a vida do desenvolvedor. Criei o nosso... Eu não, né? O VS Code criou aqui o nosso template, vamos dizer assim, a nossa base para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar tudo aqui. Já expliquei para vocês. Eu não vou entrar a fundo o que é cada coisa, porque eles têm na nossa série de HTML. Vou mudar o título aqui somente. Vou colocar aqui, olha. Aula Responsividade. Beleza, vou salvar. Aí, o que a gente vai fazer? O que eu estava pensando aqui? Vamos clicar aqui com o botão direito. Vamos abrir aqui de novo. Vamos clicar com o botão direito. E se você tiver instalado, tiver dado tudo certo, você vai ver aqui, olha. Open with Live Server. Se não aparecer, fecha o VS Code e abre de novo aí que vai dar tudo certo. A gente vai clicar aqui nesse carinha. Ele já abriu para mim, mas deixa eu trazer aqui. Vou trazer aqui para o outro monitor. Ele vai abrir automaticamente aí para você, tá, pessoal? No meu caso aqui não abriu porque eu tenho um monitor aqui. Se você não me segue, eu estou postando no Instagram agora os bastidores de como que é a minha mesa aqui, como que é feita as gravações. Me segue lá para você ver. Ele abriu aqui no meu outro monitor. Eu trouxe aqui, só copiei o endereço e trouxe aqui para baixo. Provavelmente não vai acontecer isso com você. Simplesmente só vai abrir aí automaticamente. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Com o nosso carinha aqui aberto, como que a gente sabe que está funcionando? Ele já mudou o title aqui para mim. Aula Responsividade. E aí, o que eu vou fazer? Vamos linkar o nosso CSS, né? Porque conforme eu já ensinei nas aulas lá de CSS, a gente precisa fazer o link para que as alterações que eu fiz nesse arquivo, que eu fiz ou que eu irei fazer nesse arquivo, elas reflitam no nosso HTML. Então, o que a gente vai fazer? Gente, o VS Code é uma maravilha. Se eu quiser... Pô, Miguel, você lembra de tudo o tempo inteiro? Não, não lembro, pessoal. Isso é normal. Não se desesperem se você também não lembrar. O VS Code, se eu digitar link aqui para mim, ele me oferece uma lista de opções. Link Atom, link CSS, link 5 Icon, link import, link manifesto, um monte de link aqui. O que a gente quer é bem intuitivo. Link CSS. Se eu apertar aqui, é um outro snippet. Ele já completou aqui para mim automaticamente. O que ele falou para mim? O tipo de link que eu estou fazendo, ou seja, é um Style Sheet, uma folha de estilo, e ele me sugeriu. Fiquem atentos a isso, porque senão vocês podem errar. Por padrão, ele sugere o nome Style.css. Por coincidência, é quase o nome que eu utilizei. Reparem que ele me sugeriu no singular. Eu utilizei no plural. Vocês podem colocar qualquer nome. O nome do arquivo aqui poderia ser mariazinha.css. Lembrando que a extensão sempre deve ser css. E aqui, se fosse mariazinha, eu colocaria mariazinha.css. No nosso caso, então, eu só vou adicionar um S. Ele até me sugere ali. Você quer colocar Style.css? É, eu vou salvar. O que mudou? Nada, porque a nossa folha de estilo não tem nada. O que a gente vai fazer? Já vamos começar criando algumas divs aqui, para a gente já ter um pouquinho mais de visual do que a gente vai fazer. Eu vou criar uma div. Vou dar para ela uma classe que depois eu vou estilizar, que vai se chamar Whopper. Vou criar aqui dentro dessa div. Lembrando que a semântica do HTML é bem importante. Vou criar um form, uma tag chamada form, porque dentro desse cara vai um formulário. Então, eu preciso manter essa semântica. É bem importante que a gente mantenha essa semântica do HTML. Dentro do form, o que eu vou fazer? Eu estou pensando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra div. Dentro dessa div, eu vou botar um label. Já vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Não vou colocar o fora. Já vou explicar para vocês o que é. Vou só criar o formulário, para vocês verem ele dando uma vida aqui. E vou criar um input aqui dentro. Esse input, deixa eu pensar, ele vai ser do tipo text, ou seja, um texto. E o nome dele vai ser... Eu não vou colocar o nome ainda, não. Vou salvar. Reparem que, só salvei, ele já aparece aqui para mim. O label e o input. Essa é a estilização padrão do HTML, do navegador aqui. Então, isso pode mudar um pouco do navegador para navegador, porque a estilização padrão é o navegador que faz. Miguel, para que é o label e para que é esse for? Não sei se eu expliquei isso para vocês na aula de HTML, mas se não tiver explicado, vai um novo conhecimento aqui. O label, pessoal, é bem fácil de ver. Ele é uma label, né? Ele é uma marcação ali para poder indicar o que é esse input. Poxa, Miguel, eu poderia usar uma div, então. Sim, poderia. Mas é correto? Não, não é correto. Reparem que o label tem um comportamento diferente da div. A div tem, por padrão, o display block, ou seja, ela tende a ocupar uma linha inteira, por isso que ela quebrou. Quando eu utilizei o label, eles ficaram na mesma linha. Quando eu utilizei a div, ele quebrou e o input veio para baixo. Então, esse é o grande lance, vou voltar aqui para a label, do HTML. Tem como você fazer um monte de coisa errada. Ele não vai te dar um warning, olha, opa, isso aí daí está errado. Mas esses erros que podem acontecer, eles vão gerar, assim, diversos problemas para você. Vai gerar um código ruim, um código de difícil manutenção. Então, principalmente, vai haver problemas na indexação do Google, porque, assim, gente, pessoal, quando você cria um site, você quer que o site, por exemplo, se eu digitar lá, formulário, eu quero que o meu site no Google seja o primeiro a aparecer. Então, as tags corretas são muito importantes, porque o Google indexa melhor sites com tags corretas, que é o que eu chamo de semântica, né? Eu não, que é o nome correto para esse tipo de coisa. É a semântica. Miguel, o que é o for? O for, ele nada mais é, o que é? Esse cara aqui é um campo de nome, eu vou digitar nome aqui também. Reparem que não aparece o for, ele é um carinha que não aparece aqui para mim. Só que, a partir do momento, se o for tiver o mesmo nome, que esse atributo aqui nem, então, se eu dei nome aqui em cima, aqui em cima eu também vou digitar nome. Ah, Miguel, não aconteceu nada. Eu salvei, não aconteceu nada. O label, ele é para uma questão de acessibilidade. Quando eu clicar nesse cara aqui, deixa eu atualizar aqui, deixa eu ver se foi, ele não foi, deixa eu ver. Label for nome. Minto, pessoal. É o ID. Eu preciso digitar o nome aqui. Se eu clicar, só recapitulando, tá? Em vez de name, pode apagar o name aqui, a gente não vai utilizar. É o ID. Eu preciso ter o ID com o mesmo conteúdo do que o for. Basicamente é isso. Porque o que acontece? Reparem que o meu input, ele não está com foco. O que é isso, Miguel? Ele não está com a bordinha azul. Vocês vão reparar, quando eu clico nele, ele fica com uma bordinha levemente azul. Vou até dar um zoom aqui, reparem que ele está com a bordinha azul. E aí, o que acontece? Quando eu clico no label e o label tem o for correto aplicado, ele aplica automaticamente para mim o foco no input. Quando ele está com essa bordinha azul, a gente chama de foco. Ele está com foco aplicado. Então, é por questão de acessibilidade, tá, pessoal? Se a pessoa tem uma dificuldade para poder navegar e ela quer, pô, eu preciso preencher o nome, ela vai clicar aqui e vai selecionar automaticamente. Então, vamos lá. Esse cara que eu criei aqui, eu vou dar a ele a classe de... Porque a gente vai precisar estilizar. Eu vou dar uma classe aqui de forma e grupo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar. Reparem que apareceu ali. Só que esse cara aqui, ele não vai ser o nome. Ele vai ser o sobrenome. E aqui, lembrem sempre de mudar, tá, pessoal? E aí, é uma boa prática que seja minúsculo. Então, mudei no for, mudei no id. Então, se eu testar aqui, está aplicando o foco direitinho. Só que aí, o que eu quero fazer? Eu quero que eu tenha a possibilidade desses dois carinhas aqui ficarem na mesma linha. Então, para isso, o que eu vou fazer? Selecionei e vou criar uma div. Debaixo do for, eu vou criar uma div. Uma outra div. Só que o fechamento dessa div, reparem bem aqui para vocês não confundirem. Ela não vai ficar logo aqui. Eu vou englobar todo mundo aqui que eu já criei. Ele já até me ajudou. Vou selecionar aqui e vou dar um tab. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma div logo abaixo do for. E aí, eu vou dar uma classe para essa div de row. Eu quero que ela seja a minha linha. O que acontece? Não acontece nada, porque eu ainda não estilizei. Eu vou criar o formulário todo aqui e depois a gente vai estilizando, tá, pessoal? Então, eu criei o meu nome, o meu sobrenome. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o conteúdo dessa div que a gente colocou a classe dela de row. Vou abaixo dessa classe, dessa div já existente e vou colá-la. Vou colá-la aqui de novo. E aí, o que eu vou fazer? Reparem que a gente tem duas divs com a classe row agora. Esses carinhas aqui, eu vou mudar para e-mail. Vou botar aqui. Reparem que só dentro da label que eu utilizo o maiúsculo, tá, pessoal? Uma boa prática. Aqui vai ser website. Website. E aí, eu vou salvar. Vamos lá, conferindo. Eu gosto de conferindo. É isso que a gente tem a princípio. E aí, para finalizar, aqui está a nossa primeira row. Aqui está a nossa segunda row. Aqui embaixo, eu vou criar uma outra div. Vou dar um nome para ela, uma classe para ela de formTextArea. E aqui dentro, imagina que isso é um formulário de contato. Estou pensando aqui junto com vocês. Eu vou criar uma textArea. E aí, eu vou criar uma label para esse cara também. E aqui, eu vou escrever. Escreva aqui sua mensagem. E vou salvar. A nossa textArea, o nosso label, eu vou escrever o for aqui também. Vou escrever mensagem, mensagem. E a nossa textArea, vamos dar o id para ela de mensagem, para funcionar da mesma maneira. E a nossa textArea, eu consigo passar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que ela vai ter. Então, eu quero que ela tenha 30 colunas e 10 linhas. Pessoal, é esse form horroroso que a gente tem aqui. Mas eu acho que isso é legal, porque o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou jogar aqui para o cantinho. Vou trazer esse carinha aqui também. E vocês vão ver como a gente vai dar vida para esse cara aqui agora. E como que a responsabilidade funciona muito bem. Assim como ela faz falta quando ela não é bem aplicada. Deixa eu ver se a gente está faltando alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Vamos lá para o nosso CSS. Mudei aqui, tá? Se não estiver aparecendo aqui em cima para vocês. Você volta aqui no Explorer. Clica no style.css e ele vai abrir. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou tirar algumas formatações. Na nossa aula de React, eu já expliquei isso. Que vem no HTML e no body que eu não quero muito. Ele está reclamando aqui de um espacinho. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu coloco seletores de HTML e de body, se você não está entendendo, assiste a nossa aula de CSS. Eu vou colocar aqui, esses carinhas aqui, tem a largura de 100%. Eu quero que o meu body e o meu HTML, ele tenha a largura de 100%. Eu quero que a largura máxima deles sejam de 100VW. O que é isso, Miguel? É de 100VW. Ou seja, eu quero que a largura, ela tenha 100%, mas que o máximo seja a largura do meu navegador. Porque assim, pode acontecer, não sei se você... Olha aqui, reparem bem aqui. Pode acontecer isso daqui, que é haver um scroll horizontal. Basicamente, quase site nenhum se utiliza desse scroll. A gente vai tirar ele aí daqui a pouquinho. Pode deixar ele aí, não se preocupem, não. E aí, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o meu HTML e o meu body, ele tenha a largura de 100%. E aí, eu vou tirar o padding deles e vou tirar o margem deles também. Eu não quero eles com margem. Reparem que já sumiu o nosso margem que estava criando aquele scroll que fazia o site meio que dar uma sambada. E aí, já vamos começar a dar uma vida? O que eu fiz? Isso aqui a gente chama meio que de um reset, tá, pessoal? Resetei, tirei todas as configurações que eu não quero do HTML e do body. E aí, no body, esse daqui eu vou copiar para não ficar muito extenso, que é um gradiente. Eu vou deixar ele aí na descrição para vocês, para vocês poderem copiar e colar. Mas eu vou explicar aqui para vocês. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando no background uma cor fixa e depois eu venho e aplico um gradiente na orientação de 90 graus, ou seja, na horizontal, que ele sai dessa cor aqui e vai para essa cor aqui. E ele sai dessa cor no 0% e vai para essa cor aqui em 100% de opacidade. É isso, basicamente é isso. Não tem muito o que entender. É só para dar uma carinha para o nosso cara aqui. Teve um carinha aqui. Ah, beleza, eu já dei o nome para ele de Whopper. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse Whopper. Whopper vem do inglês, que é de embrulhar. Classe, pessoal, pode ser qualquer nome. Poderia ser Joãozinho, essa classe. O nosso Whopper, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe para ele aqui e eu quero dar a ele uma altura. Eu não vou colocar 100%. Eu vou colocar 100% aqui para vocês verem que ele vai criar um outro scroll para a gente aqui. Vou colocar nele. Melhor, melhor. Para vocês visualizarem, o que eu vou fazer? Deixa ele aqui com a minha altura de 100% por enquanto. Vou pegar o form agora. O form, como a gente não estilizou e só tem um form no nosso cara, na nossa página, eu não vou utilizar nenhuma classe. A gente pode, através dos seletores do CSS, utilizar a tag diretamente. Mas tomem muito cuidado. Porque se tivesse uma outra tag form dentro dessa mesma página, ela receberia as mesmas estilizações. Eu estou fazendo dessa forma aqui para ser didático, para vocês entenderem como pode ser feito. que essa maneira também funciona. Vou colocar um background nele de branco. Ou seja, ele está branco aqui agora para a gente. Deixa eu ver. E aí o que eu vou fazer? Coloquei ele branco, só que eu vou dar uma largura para ele de no máximo 700 pixels. Reparem que ele já criou um scroll aqui para mim. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente retira isso. Vou criar uma altura de 350 pixels, porque eu quero limitar, eu não quero que ele fique com a largura liberada aqui. Eu quero um padding. Um padding são as bordas. Reparem que aqui ele está colado, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ele está colado. A partir do momento que eu der um padding, ele vai distanciar o meu texto aqui dessa caixa branca. Salvei. Ele já recuou. O padding ele aplica no topo, nas laterais e no bottom, né? Tipo, na parte de baixo. Ele já descolou meu texto aqui. E basicamente é isso que eu quero para o meu form. E aí voltando lá no Whopper, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar para ele o display flex. A partir do momento que eu digo para ele, você é um display flex, já sumiu o nosso scroll, que a gente não quer. Porque o form ele virou um item do display. Os filhos viram itens de display. Depois eu vou gravar uma aula para vocês aqui sobre display flex. Mas vocês vão ver como que é fascinante. Ele facilita muito a nossa vida. E aí o que eu quero fazer? Eu quero que esse quadrado branco aqui, ele venha para o centro. se tanto verticalmente quanto horizontalmente. Aqui ele está pegando a tela toda, mas se eu puxar, ele não está no centro. Está vendo? Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele fique um justify content no center. Ah, Miguel, não aconteceu nada. Porque se eu reparar agora, ele sempre vai ficar no centro. Isso já começa a trazer uma responsividade para o nosso site aqui, para o nosso formulário. E eu acho muito legal isso, pessoal. Porque como a gente vai dando vida, né? E aí agora eu quero trazer ele para o centro verticalmente. Aí eu vou dar um align itens. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu dou um display flex, o opor, ele é a div pi. Está vendo aqui, ele está aqui. Tudo que esse form aqui, ele se torna um item do display. E aí eu falo para ele o seguinte, olha, alinha esse item ao centro. E aí ele alinha verticalmente. E aí, o que eu falo para ele aqui? Justifica esse conteúdo. O conteúdo é o que? Tudo que está dentro ao centro. E aí ele alinha horizontalmente. Então, a partir de agora, não importa o tamanho da minha tela, esse quadrado branco, ele sempre vai ficar no centro dela. Não importa. Sempre. E isso já... Aqui eu posso depois tirar o scroll, mas não é o objetivo, porque geralmente os sites responsivos, eles vão ficando mais esticados. Então, o scroll é inevitável. O vertical, tá, gente? Scroll horizontal, na maioria das vezes, na grande maioria, ele está incorreto. Então, ele já está ao centro aqui. Mas vamos manter aqui só para facilitar a nossa visualização. E aí, o que eu quero fazer? O nosso 1push, e aí eu vou usar a mesma coisa, o seletor de tag, tá, pessoal? E a nossa texteária, eu quero dar uma estilizada nelas agora. O que eu vou fazer? Vou colocar a largura deles de 100%. Olha que lindeza. Só o que uma largura faz. Só que assim, ele vai ficar esquisito, tá vendo? Eu acho que essa largura de 100% faz mais sentido se for no mobile. No mobile, assim, ele está perfeito. Agora, numa versão normal de um site, eu não acho que faça tanto sentido. Então, a gente vai mudar isso um pouco. Vou colocar uma largura mínima para eles de 300 pixels, porque essa estilização aqui ainda, eu não estou ligando muito para o mobile. O mobile, a gente vai utilizar a responsabilidade, e vocês vão ver. Vou tirar a borda deles, e vou tirar, tirei o outline deles, vou tirar a borda deles agora. Então, sumiu tudo, mas eles estão aqui, tá, pessoal? Não se preocupem. Eles estão aqui, eu só tirei a borda deles, porque essa borda original que o navegador aplica, ela é horrorosa. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar um border bottom de um pixel sólido, e aí eu quero que seja um cinzinha. Reparem que já deu um ar um pouco mais moderno para a nossa aplicação. Tirei aquela borda feia ali. Mas, Miguel, por que você coloca a borda, você tira a borda e coloca de novo? Porque, como eu disse para vocês, o navegador, ele já vem com uma borda padrão. E essa borda padrão, ela é embaixo, nos lados em cima. Então, eu preciso remover todas as bordas e depois aplicar ela de novo. E aí, eu vou colocar um padding aqui, só para a gente dar um espaçamento nesses carinhas aqui de 8 pixels. Ou seja, já estamos aqui com um formulário que já quase que dá para usar. Ele saiu um pouco aqui, mas não se preocupem que a gente vai arrumar isso no responsivo. Quer ver? Para a gente já ficar mais legal, para vocês terem uma ideia, vamos deixar assim. Por enquanto, vou deixar ele bem pequenininho aqui, o meu VS Code, para vocês irem entendendo o que eu estou dizendo. Deixa eu pensar aqui o que eu devo fazer agora. Eu não quero que ele fique assim na versão web. Então, no nosso form group, o form group é quem? É o carinha que está com o label e o input encapsulado. Deixa eu colocar aqui no nosso form group e no nosso form text area, eu vou colocar uma bordinha nele só para vocês verem quem é quem aqui. Não precisam colocar essa borda, é só para vocês entenderem. Ou seja, o label e o nosso input é o nosso form text area. O que eu quero fazer neles agora aqui? Eu vou colocar neles um display block e uma largura máxima de 300 pixels. Beleza. Trouxe todos eles para cá. Vocês devem, provavelmente, estar achando horroroso, mas eu já vou explicar para vocês qual que é a ideia. Por quê? No nosso row, porque vocês lembram que eu falei que no site eu queria que eles ficassem lado a lado, o que eu vou fazer? Eu quero que eles tenham um display flex. está vendo o quê? O que eu fiz agora? Eu quero que no nosso site, na versão web do nosso site, para a gente poder aplicar a responsividade, eu quero que eles fiquem lado a lado. Só que, para não ficar com essa... tudo muito junto, vamos aplicar uma margem aqui, uma margem top, deixa eu ver, deixa eu ver, 16 pixels. Já deu uma distanciada de um do outro. Só que, o que eu vou fazer agora? No nosso label, e aí eu vou usar o seletor de novo, porque eu quero aplicar em todos os labels, eu vou utilizar um margem right para a gente distanciar eles um pouco um do outro. Deixa eu ver... Na verdade, eu estou pensando aqui, não é no label que eu quero fazer isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Qual é o melhor caminho para eu poder fazer? Eu quero separar os form groups, não é o nosso label. Então, eu vou mudar aqui para ponto form group, e vou mudar aqui para, sei lá, 60 pixels, deixa eu ver. É isso, perfeito. Porque, o que eu quero fazer? Eu quero que haja esse espaçamento no meio ali, tá, pessoal? Para ver essa distanciação aqui. só que aí, o que eu quero fazer? Vamos puxar um pouco essa caixinha de texto aqui, a nossa texteária, para baixo, né? Então, a gente tem um carinha que chama form texteária, vou dar um margem top aqui, de 16 pixels aqui. Olha, eu acho que para a versão web, para o vídeo não ficar muito longo, tá legal. Vou deixar uma missão para vocês. depois que você terminar de assistir esse vídeo, ainda não acabou, vamos aplicar a responsabilidade aqui rapidinho, vocês vão ver como é super simples. Vou dar uma missão para vocês, para você entrar lá no Discord ou lá no Instagram. Quem me mandar no Instagram, eu vou repostar, fazer uma melhoria nesse formulário. Não sei, estilizar, estilizar o formulário, criar um botão, eu não vou criar o botão, corrigir possíveis, possíveis, errinhos que a gente deixou, ou tem um erro aqui que é intencional e me mandar. Se você me mandar no Instagram e me marcar, meu Instagram está aí embaixo, eu vou repostar e se você me mandar no Discord, a gente vai bater um papo lá com a galera sobre o que o pessoal achou, sugestões e melhorias. E aí, pessoal, vem a cereja do bolo. Dentro do CSS, a gente tem algumas funções e essas funções nos ajudam demais, demais, demais. e a função principal que se utiliza no CSS para poder aplicar a responsividade é uma função que se chama mídia. Só que no CSS, para você poder aplicar, chamar essa função, a gente utiliza o arroba. Então, é arroba mídia. Se você fez a nossa aula de JavaScript, você vai entender o que é essa abertura e fechamento de parênteses, o que é uma função, isso nada mais é do que uma função. Só que dentro do parênteses, na nossa aula de JavaScript, eu expliquei para vocês, a gente passa o que? Parâmetros. Essa função também espera um parâmetro. E o que a gente vai passar de parâmetro aqui? Eu vou passar um carinha que se chama maxWidth, é a mesma propriedade que eu apliquei aqui em cima. Eu apliquei o min e eu utilizei o max aqui em cima, é esse mesmo carinha, só que eu quero um maxWidth de 800 pixels. não preciso utilizar o ponto e vírgula aqui dentro. E aí, como isso é uma função, igual lá no JavaScript, o que a gente precisa fazer? Abrir e fechar as chaves. Miguel, não entendi bolhufas, o que é isso? Pessoal, o CSS, ele tem uma função que aqui dentro você passa um parâmetro para ela e esse parâmetro, ele se torna uma condicional. Ou seja, o que você está dizendo? Vou traduzir para vocês. Olha, CSS, eu quero que você execute tudo o que está aqui dentro se isso for verdadeiro. E o que é isso? Olha, eu quero que você execute tudo o que está aqui dentro se a minha largura máxima for 800 pixels. Então, com isso, eu consigo dizer para o CSS, olha, eu quero que você execute determinado bloco de estilo, só que, no máximo, com 800 pixels de largura. e aqui você pode colocar altura, aqui você pode colocar, depois eu vou fazer um próximo vídeo para vocês, mas aqui, mídia, carry, screen. Você pode, isso eu vou deixar para uma próxima aula, utilizar tipo de telas, por exemplo, ah, eu quero que seja aplicado o meu mídia, mas apenas no screen. E aí tem uns outros tipos de telas, um tipo de mídia type, você consegue fazer definições mais complexas, por exemplo, você consegue setar um CSS específico para impressão, isso é muito legal, por exemplo, ah, eu quero que esse CSS aqui, você já vira o quanto que você tenta imprimir uma página, às vezes ela sai toda formatadinha, ou às vezes não sai. Se ela sair formatada foi porque algum desenvolvedor como eu, como você, criou. então o mídia query ele é usado para isso. E aí tem um monte de regras, eu não vou me aprofundar tanto porque vocês entendendo o básico aqui bem, vocês fazem um serviço muito bem feito. E aí o que eu quero fazer? Já que eu sei que eu posso adicionar condicionais para determinados tamanhos, agora ficou fácil, porque o que está acontecendo com o nosso formulário? Vamos ver aqui, ele está criando um scroll horizontal que na maioria das vezes a gente não quer isso, é errado, e não acontece nada. Qual é o grande segredo da responsividade? Você trabalhar com porcentagem, porque você concorda comigo, se eu tenho um formulário desse tamanho e eu falo, olha, eu quero que o input ele seja 100% dessa largura, o input ele 100% é 100%, é uma unidade de medida que ela não vai mudar, 100% de, sei lá, imagina que isso aqui tem 400 pixels. 100% de 400 pixels vai ser isso, se isso daqui tiver 100% de 100 pixels vai ser a mesma coisa, a proporção ela se mantém. Então no responsivo mobile a gente utiliza muito porcentagem, então eu vou fazer uma alteração aqui que é o que? Quando? Vamos ser mais legal. No form group, para vocês verem o media care funcionando, quando ele tiver no máximo 800 pixels, eu vou adicionar uma borda vermelha nele e vou salvar. reparem que se eu puxar aqui não acontece nada, mas eu vou começar a diminuir, vou começar a diminuir, ele aplicou. Feito mágica, se eu aumentar, ele some, se eu diminuir, ele aparece, se eu aumentar, ele some, se eu diminuir, ele aparece. Então o que eu quero fazer no form group? Eu quero desfazer o que eu fiz lá, eu quero que ele tenha uma largura mínima de 100 pixels. Ele já deixou louco aqui para mim, não se preocupem. E aí no form group, eu só quero fazer isso. E aí na row, você lembra que foi a row que a gente mudou para poder fazer eles ficarem lado a lado? O que eu quero na row? Eu quero desfazer o que eu fiz, eu quero que ela seja um display flex, que tem um flex direction de tipo de coluna. E aí ele já voltou aqui para mim, já estava como antes. Só que eu quero que ele tenha uma largura também de 100%, só para eu garantir que os meus campos vão ter 100%. E aí o que a gente vai fazer? Como ficou aqui pequeno, é só a gente aumentar. O nosso form, que é que está com esse fundo branco, eu quero que ele tenha uma altura de 450 pixels. Pronto, a gente tem um formulário bonito, acho que a gente pode melhorar, tem uns espaçamentos aqui que a gente pode melhorar, mas que é responsivo. Se eu vier aqui aumentar, eu posso aumentar o tanto que eu for, se eu vier diminuir, ele vai ficando para mim responsivo, sem o scroll, sem prejudicar nada. Pessoal, essa foi a videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo aí o nosso canal e ainda não é inscrito, peço que você considere se inscrever, não custa nada para você e ajuda muitíssimo o nosso canal. Ativa o sininho aí para o YouTube te entregar esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Eu faço do fundo do meu coração. Se você gostou e quiser ajudar o canal de qualquer maneira, tem um botãozinho aí que é, se eu não me engano, é dar apoio, alguma coisa assim, vocês vão ver, é tipo um super like, você consegue dar o like e ainda contribuiu com qualquer valor. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu!